A macro região integrada em tempo real na janela da notícia conosco ao vivo direto de Araraquara está o Matheus Teixeira para atualizar a situação da pandemia. Matheus? Boa tarde André, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Pois é, Araraquara ainda vive uma situação muito difícil aqui em relação à pandemia da Covid-19. Porém, para um alento aí da população, os números de internação, pelo menos dos últimos dias, caíram consideravelmente, já que Araraquara já estava há duas semanas mais ou menos com a taxa de ocupação em 100%. Nós temos aqui agora os números que a Prefeitura divulgou ontem, porque normalmente a Prefeitura divulga o boletim epidemiológico após o horário de almoço. Ainda não foi divulgado e nós estamos com os números de internação de ontem. Eram 218 internações. Dessas 218, 74 pacientes em UTI, uma taxa de ocupação de 91%. Ainda é alta, mas já não está mais em 100%. E 144 pacientes internados em enfermarias. Significa uma ocupação de 94%. Além disso, Araraquara interna pacientes de outras cidades da região aqui. São esses 37 pacientes de outros municípios e 180 moradores de Araraquara internados aqui nos hospitais. Além disso, a Prefeitura atualiza o número de casos pela manhã. Eles atualizam esse número de casos antes de atualizar o boletim completo. Então, hoje foram confirmados mais 129 casos positivos, contabilizando 15.214 casos confirmados. E o número de recuperados é de 13.841. Araraquara vive aí a esperança do retorno das atividades. O Prefeitadinho Silva também anunciou que o novo decreto irá ser publicado nos próximos dias, falando sobre a retomada econômica aqui na cidade. Além disso, ontem a Secretária de Saúde confirmou a possibilidade da volta da Igreja dos Mórmons, que estava atendendo também os pacientes aí. A gente mostrou aí durante toda a pandemia aquela estrutura montada da UPA da Vila Xavier para essa Igreja dos Mórmons. Pode ser que essa estrutura volte sim, já que Araraquara anunciou aí os novos leitos, o Estado de São Paulo anunciou os novos leitos para a Morada do Sol. Então, a gente aguarda ansiosamente para que essas situações aqui em Araraquara sejam resolvidas. A gente vai acompanhar e vai mostrar aqui para os telespectadores do Jornal da Clube, André. Matheus, apesar de você ter falado aí da abertura de novos leitos na cidade, já há um prazo para isso? A Prefeitura já trabalha com algum prazo? Ou ainda sem uma definição de quando esses leitos serão ativados por aí? Ainda sem uma definição, André. Como eu acabei de afirmar, a Secretaria de Saúde falou na possibilidade de reabrir aí a Igreja dos Mórmons para adequar esses novos leitos que vão chegar aqui na cidade. Mas até o momento ainda não há um prazo para que esses novos leitos cheguem. É importante que esses leitos cheguem o quanto antes aqui em Araraquara. É sempre importante a gente reforçar essa situação porque aí já vai haver uma flexibilização aí na ocupação de leitos da cidade. A cidade ficou duas semanas aí com 100% da taxa de ocupação e com esses novos leitos essa taxa deve cair e Araraquara deve respirar mais tranquila em relação à ocupação aqui na cidade, viu, André? E a gente vai acompanhando também a situação da pandemia aí na Morada do Sol. Obrigado pelas suas informações, Matheus.